Padre, como é essa situação? De repente, cai a hoxa no chão, a hoxa consagrada por um acidente, qual atitude se deve tomar? A Maria Tereza, de Belo Horizonte, ela diz assim, minha igreja caiu e acharam ruim porque eu peguei o que estava no chão. O que se deve fazer? Olha, eu não tenho muito escrúpulo, no bom sentido da palavra, se a hoxa caiu no chão, o chão está limpo, eu vou pegar ela, vou comungar. Para o ministro da Eucaristia poder pegar e comungar, não é problema nenhum, até porque ali está o corpo de Cristo. Agora, algumas pessoas, questão de higiene, caiu no chão, o chão está sujo, essa coisa toda, aquela hóstia, ela vai ficar ali à parte e ela não vai ser colocada no sacrário e ela vai ser diluída, uma água. Uma vez que uma hóstia, você joga água nela e ela é totalmente diluída, depois você joga na planta ou na terra, ela já não é mais o corpo de Cristo. Então, não há problema nenhum. Então, duas coisas práticas. Comunga, se não há problema, se não sujou, para quem for receber, eu não vou dar para alguém, mas eu mesmo, se caiu, se aconteceu comigo, já deve ter acontecido alguma vez, eu me lembro, eu mesmo peguei a hóstia e comunguei. Agora, a pessoa, não, como é que eu vou receber a hóstia que eu não chamo? Então, não tem problema, deixa essa hóstia ali separada, depois você joga água, dilui ela na água, planta ou na terra e não há problema. Tem mais perguntas de missa? Mais perguntas em relação à missa, por que o credo só é rezado nas missas de domingo e por que dizer a expressão, Senhor, não sou de quem três em minha morada, mas dizer uma palavra de sereição? Bom, o credo é rezado no domingo, é a ocasião em que a Assembleia, que a comunidade cristã se reúne, porque a missa do domingo é a missa obrigatória, é a missa em que todos os fiéis praticamente estão presentes, ou eram para estar presentes, não é? Então, ali é um momento de publicamente se professar a fé. Então, nos dias de domingos e nos dias de solenidades, é a ocasião em que todos podem participar da missa, Então, essas missas geralmente têm o glória e têm o credo, uma confissão pública da fé. A outra pergunta, Senhor, eu não sou digno? Na verdade, é uma expressão bíblica, não é? Aquele servo, aquele centurião que tinha um servo que estava doente, ele mesmo disse, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre lá na minha casa. Ele se achava pecador, indigno, mas basta uma palavra Tua e eu serei, e o meu servo será curado e assim por diante. Então, nós também não somos dignos. Então, nós pegamos essa expressão bíblica, não é? E damos ela como uma resposta para a nossa condição. Porque olhando para os nossos pecados, nenhum de nós realmente é digno de receber o corpo do Senhor. Mas basta uma palavra de Deus que os nossos pecados são perdoados, basta uma palavra dEle que os nossos males são curados. Então, é uma maneira de também manifestarmos a nossa fé. Apesar da miséria, a misericórdia de Deus, ela nos salva e nos socorre. Como fica a situação de um casal em segunda união? Como fica a alma deles, padre? E se esse primeiro relacionamento que eles tiveram, essa primeira união que um dos dois tiveram, não for considerada nula, for considerada válida, a pessoa vai para o inferno? Bom, primeiro a gente não pode dizer ninguém que vai para o inferno, nem que ninguém foi para o inferno. Nós queremos é que todo mundo vá para o céu, com a graça de Deus. Agora, óbvio que a gente também não pode fechar os olhos e sabe que se a gente não viver de acordo com a vontade de Deus. Agora, como é que fica a situação da alma? A minha alma, a situação dela, só quem sabe, é Deus. A sua que está me vendo e assim por diante. Eu costumo não julgar, a igreja também não. A igreja procura apresentar os elementos de salvação para as pessoas. O óbvio, o convencional, era que todos pudessem, naquele casamento é dado certo e assim por diante. Mas a gente sabe que por diversos motivos, circunstâncias da vida, há casamentos que realmente são condenados ao fracasso. E, às vezes, uma segunda união que a pessoa vive, ela tem uma vida muito mais digna, uma vida muito mais bem sucedida do que aquele primeiro que não deu certo. A gente não faz um julgamento de condenação e de salvação de pessoa nenhuma. A gente sabe que existem atos que são pecaminosos, existem atos que nos afastam de Deus. Agora, as pessoas que vivem numa segunda união e não têm uma outra solução, eu digo assim, a nível canônico, pastoral, não existe mesmo possibilidade do primeiro relacionamento ser declarado nulo, viva na misericórdia de Deus. Escute a palavra de Deus, comungue a palavra de Deus, viva os mandamentos, pratique a caridade. Eu tenho certeza que a misericórdia de Deus, ela tem os seus caminhos de salvação para você também. O Cláudio de Guará, ele gostaria de saber o seguinte, ele já é separado de uma primeira união, hoje está com outra pessoa, só que ela não quer ficar com ele. Ele vai à igreja, ela também, ela quer receber a Eucaristia, mas não recebe. Ele diz, é pecado nós vivermos juntos. Mas ela não quer viver com ele, está vivendo por quê? Não sei, ele falou também. Ele já teve o primeiro casamento, não deu certo, casou de novo. Não, casou não, está junto com a pessoa. Mas ela não está muito afim de ficar com ele. Eu acho que era melhor, sabe, que nesse caso aqui, é se os dois procurarem uma ajuda. Sobretudo numa situação como essa, não sei se ele já tem filhos, quanto tempo que dura essa união, eu não vou dizer, não se separem logo, não. Eu acho que nesse caso é muito importante procurar uma ajuda. Deixa eu dizer a você, e a igreja está de portas abertas para ajudar você. A igreja não está de portas abertas para ajudar só os casais, que são casadinhos ali com o sacramento, não. A pessoa, em qualquer situação, ela deve procurar ajuda. Ajuda de um casal amigo, ajuda de um casal com a vivência de fé maior, ajuda de um sacerdote. Então, se nós, sacerdotes, podemos ajudar vocês, a primeira coisa que eu vou dizer a vocês, procure uma ajuda. Para não fazer as coisas de um atropelo. Não, então separa, mas daqui a um mês já estão juntos de novo. E vai viver aquele balai de gato que nos vai ajudar muito. Eu acho que o que vai ajudar agora é procurar uma orientação para saber que direção esses dois precisam dar na vida. E poderia buscar um sacerdote mais próximo? Não, podia não, deve procurar. Então, eu estou enfatizando isso. As pessoas que vivem nessa situação, mesmo que não possam se confessar, você vai dizer, olha, não é para o sacramento da confissão, eu preciso de uma ajuda. E é o dever da igreja, a obrigação nossa da igreja, procurar ajudar, aconselhar, orientar, ouvir as pessoas nessa situação. Tem pergunta para a Elane Bumazi. Minha neta foi muito comportada, sempre. Hoje, aos 14 anos, ela quer sair à noite e seus pais não deixam. E ela virou a cara para todos nós. É normal esse comportamento? O que faço? É a Isaura de Jundiaí. Vamos lá, Isaura. Eu começo como pai. Começo como pai. Depois eu sei como psicólogo. Nós temos três filhas. Você as conhece. Jéssica casou há pouco mais de um mês. Casou-se dentro da construção de um namoro que agradasse a Deus, que buscaram um namoro cristão, testemunham a virgindade com a qual chegaram ao casamento. Isso é nobre. Isso não é pobre. Isso é nobre. Mas nós vivemos momentos em que elas queriam fazer algumas escolhas que, como pai, como pai, eu falei, minha filha, isso vai acrescentar o quê na qualidade da sua vida? Isso põe em risco algum ponto da sua dignidade cristã. Então, não era simplesmente não vai. É a base do diálogo. Tem um lugar na região que elas são loucas para ir. Eram, graças a Deus. As coisas passam. As coisas se acalmam, viu, vó? As coisas se acalmam com o tempo. Agora, é preciso preservar a integridade da jovem com autoridade de pai. Porque nós seremos cobrados pela autoridade de pai não exercida. E eu já vi jovens reclamando os nãos que os pais não deram. Porque vão chorar depois. Um não dado pelo pai, na hora, imprescindível de um não, vai se transformar em dor depois. Porque é sofrimento que, impiedosamente, impiedosamente, esse jovem vai sofrer. Então, é muito delicado. Hoje vai doer menos do que a falta desse não amanhã. Mas, sem dúvida. E não pode ter medo. Porém, não pode faltar o respeito e a caridade com o filho, com o neto. Senta e pergunta. Esse lugar vai trazer que contribuição? E a própria, o próprio adolescente, o próprio jovem, vai entender que, não trazendo contribuição nenhuma, então, eu vou pôr em risco. Pôr em risco a minha vida, pôr em risco a minha juventude, minha liberdade. Os riscos de hoje, um jovem, uma jovem, principalmente, ser assediada e ser as... Boa noite, Cinderela da vida, essas coisas todas aí, que muitos usam para provocar roubos, mas muitos usam para provocar abusos às nossas jovens. Alguns tipos de festa. Desculpe, vou até citar, mas esse tipo de rave, que é um negócio, festa de fantasia, fantasy não sei das quantas, essas coisas todas que a gente vê e ouve acontecer, só que depois a gente vê também as notícias. Em alguns poucos jornais, ou encontramos famílias que falam, eu não proibi, eu não impedi, esse proibir é muito pesado, eu não impedi que fosse, chorei amargamente encontrar minha filha num gramado de futebol depois de uma rei, toda estrupiada. Estrupiada no sentido da palavra mesmo, entendeu? Toda abusada, toda machucada, toda ferida. Como que você reconstrói isso, meu Deus? Então, não tenha medo do não. Nossos filhos hoje precisam da autoridade do pai. Muitos pais hoje se omitem na autoridade de medo de agredir o filho, só que correm o risco de depois chorar, chorar amargamente. Só que não é pela imposição, não é pela força, não é simplesmente pelo poder. Poder pelo poder. Tem que ser pelo amor. Pelo amor, pela orientação e pela clareza na comunicação do porquê não. A revolta, essa coisa que ele diz, a revolta, todos nós já tivemos as nossas revoltas um dia. É uma reação que também você não pode ter medo enquanto pai, eu penso, enquanto mãe. Porque eu recebi um não, eu queria fazer, eu vou fechar a cara. Se você abre para o diálogo também, de entender os motivos, penso que também seja um caminho. Tudo isso que o Mazinho colocou é bem interessante. Agora, todos nós já tivemos as nossas revoltas com os nossos pais, porque a gente já tomou um não na vida. Mas se a gente for parar para voltar e olhar, se falar, é verdade, ele tinha razão. Às vezes é um excesso de zelo, tem pais que são muito zelosos mesmo. Por tudo isso que a gente estava até comentando nos intervalos aqui, né, Adriana? Tantas coisas relacionadas à violência. E muitas vezes o pai faz isso para proteger. Então, o jovem que nos assiste já deve até estar se vendo em muitas dessas situações. Porque é a proteção também, é o zelo e o cuidado. Agora, Adriana, se me permite uma coisa, eu vou dizer o seguinte. Aproveitar que o Mazinho está aqui, aproveitar que a Semana da Família, aproveitar que celebramos o Dia dos Pais. E conhecendo assim bem a maneira como o Mazinho educou os filhos, porque a gente vê essas meninas crescendo aqui na Canção Nova. Nossas famílias precisam tanto de pais, assim, presentes, sabe? Acompanhando todas as fases e o crescimento dos seus filhos. E sendo uma presença que corrige, mas sendo uma presença amorosa. Então, eu queria, nesse momento, dirigir-me aos pais, né? Você que é homem, que é pai, seu filho, a sua filha precisa muito de você. Precisa da sua presença ali. Não é só para chamar atenção, para corrigir. Ela precisa da sua presença afetiva, amorosa. Sabe por que as filhas do Mazinho escutaram as coisas, passaram na cabeça dela? Até aquelas coisas que vêm na cabeça de todo mundo. Porque ele foi sempre um pai muito presente, mas é muito amoroso aqui conosco. Ele é com as filhas, não é? E hoje nós precisamos muito disso. Então, estou chamando a atenção ali dos pais que têm dificuldade, talvez, de ser mais presente, de ser mais amoroso. É muito importante. Você precisa saber disso. A sua presença de pai ali na vida dos seus filhos. Padre Roja, a Benedita, de Campo Limpo Paulista, ela fala assim, perdi muitos entes queridos em pouco tempo. Pai, mãe, filho, marido. E não tenho vontade de fazer nada. Como, Padre Roja, o senhor pode me aconselhar a superar tantas perdas? Nós falamos agora há pouco, é um trauma muito grande. E, se tratando de perdas, eu volto a dizer o que eu disse anteriormente. Você precisa querer superar. Em dez anos de padre, praticamente, eu perdi três irmãos. Quase sequência um do outro também. Eu não parei nas perdas. Eu procurei ir adiante. Procurei olhar para frente, sobretudo por causa da fé que eu creio. Da fé que é a minha razão de viver. E, na minha maneira, até muito mais forte, como a minha mãe superou também. Isso foi exemplo. Eu tenho que dizer para você, minha filha, a mesma coisa. Não olhe para as perdas, não. Olhe para a sua fé. Olhe para aquele em quem você acredita. Porque, se realmente você for parar ali nas perdas, vai ser uma perda. Agora, se você olha com um olhar de fé, um olhar de confiança, você olha não apenas no sentido material da coisa, porque a nossa vida é uma vida existencial, às vezes, muito material. A convicção que eu tenho todos os dias a respeito de mim é que eu não fui feito para essa vida. Claro que nós queremos que todo mundo tenha uma vida longa, que todo mundo viva bem, 80 anos, 90 anos, e com saúde. Agora, tem os percalços da vida. Na sua vida aconteceu muito de uma vez só. A graça de Deus, ela vai te ajudar. E eu lhe digo, você não está conseguindo sozinha a oração, a palavra de Deus, está te alimentando? Busque ajuda, minha filha. Não sofra sozinho. Busque um grupo de oração. Busque pessoas que orem por você, que ajudem você. E, somente de tudo isso, se puder, procure uma psicóloga, não é? Que vai poder também, aí, ser para você um consolo, uma orientação. Mas eu digo a você, não pare nos seus traumas, não. Siga adiante. Queira superar essa dor que está aí no seu coração. Padre, tem uma pergunta. O que a igreja diz a respeito da cremação? Pois é. O que a igreja diz a respeito da cremação? Não é que a igreja é contra a cremação, não. Assim, existem situações onde até é mais fácil, não é? Por várias questões econômicas, sociais, até cultural, às vezes fazer a cremação. A cremação, ela só não é bem vista quando ela professa uma fé, ela é feita por um motivo de fé que não é o nosso. O que nós cremos? Nós cremos na ressurreição dos corpos. Nós cremos na ressurreição da carne. É por isso que nós enterramos a pessoa ali, porque cremos que esse corpo um dia irá ressuscitar. Existem aquelas pessoas que têm uma visão de fé diferente, não é? Aliás, nem tem visão de fé, tem uma visão de vida. Elas não acreditam na vida após morte. Então, elas simplesmente cremam porque acham que a vida ali acabou. Então, se você crê e professa a fé como nós, a primeira opção era que você enterrasse até pelo significado simbólico que tem para nós, o cemitério, como lugar de repouso dos mortos e assim por diante. Tem tudo isso na nossa história da nossa fé. Agora, se por outras situações, até econômicas, é mais fácil cremar, não há problema. O mais importante é isso, que você não perca o sentido da fé. E o sentido da fé é que nós cremos na ressurreição dos mortos, nós cremos na ressurreição da carne. Para a Elaine, uma pergunta também aqui. Como lidar e como superar a experiência de um aborto espontâneo? Também a gente fala, quando tocamos na questão do aborto, na perda, no luto, na verdade, por essa criança. Entender os motivos que levaram, mas também assim, que isso foi um processo natural, que algo aconteceu naquela gestação. Como conversar com o seu médico, conversar com quem estava lhe acompanhando. Também dar tempo ao tempo, porque nós não podemos pensar assim, ok, perdi, vamos para a próxima. Tem um sentimento ali, independente da fase da gestação. Pode ser com um mês de gravidez, ou enfim, houve uma preparação daquela mãe para a situação. Então, converse, conte com o apoio do seu marido também nesse tempo. Fale sobre os seus sentimentos, é muito importante falar sobre eles e não viver sozinha. Algumas mães, num primeiro momento, vivem muito bem esse processo e vão sentir depois de um tempo. Então, é bacana até que você se prepare. Ah, eu quero novamente ter um filho. Tenha um tempo, espere, faça os acompanhamentos necessários. Viva bem isso, para que depois você possa estar preparada novamente para uma nova gestação. Tem uma pergunta relacionada, ela é da Beatriz Jacari. Ela diz assim, eu tenho um filho de 5 anos e devido a problemas na gestação, ele é prematuro. Ela tem medo de ter outro filho e passar por tal sofrimento. Mas seu filho diz que quer um irmão para não deixá-lo sozinha. E ela tem medo que algo aconteça com ele. Ela fala, o que fazer? São muitos medos, mas eu acho que acima de tudo, veja a sua condição clínica, a sua condição de saúde também é importante. Entender o que de fato pode acontecer. Porque de fato tem mulheres que não podem ter uma segunda gestação, mas também a gente acredita muito na graça e tem muito a fé. Então, se você tem fé que você vai ter um novo filho e que nada vai acontecer. Ou de fato existe um risco médico que pode atentar também contra a sua vida e você tem que, enfim, estar ali com a sua família. Mas assim, cuidado para não colocar os seus medos no seu filho. Existem outras possibilidades de um novo filho na família. Então, talvez ela possa pensar nisso também, se uma nova gestação não for possível. Na possibilidade de adoção. Mas de não assustar a criança. Às vezes os nossos medos a gente passa facilmente para as crianças. Então, esse cuidado é bem válido. Marzinho, eu estava assim, pulando na cadeira, você queria complementar alguma coisa. Não, 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 mas eu vejo assim, a vida se renova e Deus na sua graça faz novas todas as coisas. É lógico, a prudência, a busca de um clínico, de um médico, de um ginecologista, todo o acompanhamento é prudência e é válido. E se colocar em risco a vida da mulher, a igreja também orienta que ela se precavente, que ela tenha cuidado, se preserve, até pela responsabilidade da maternidade já adquirida. Mas se não tiver impedimento clínico nenhum, ah, minha filha, avisa o marido aí, vão ter outro filho logo. Para bem da própria família, para bem da própria família, com prudência, com zelo, com planejamento, com tudo aquilo que a gente já citou em alguns pontos nessa noite, que é muito importante. O Ederson Tomazone, ele mora em Londres, na Inglaterra e mandou uma pergunta para a gente. Ele diz assim, tem um filho de criação. Quando eu conheci a minha esposa, o filho já tinha um ano e três meses. A pergunta dele é, qual a melhor idade para se falar para o filho que o pai biológico não é ele, e sim outro? E qual a melhor forma de falar? O filho hoje tem de quatro para cinco anos. São circunstâncias, né? Eu penso que é um direito da criança saber, porque corre-se o risco de descobrir de uma forma que cause trauma, que cause algumas complicações. Nós temos um casal amigo, muito próximo da nossa casa, não aqui em Cachoeira, mas muito próximo nosso, que eles não podem ter filhos, tem possibilidade de gerar. Estão na segunda adoção, e essa segunda adoção veio com uma criança já de um ano e pouquinho, né? E que eles trabalham com o tempo, eles falam que é filho do coração, que não é filho da barriga da mamãe. Então, vai fazendo uma construção que aí o próprio pai vai sentindo como é a situação para que eles possam dizer isso. Porém, clinicamente, eu não sei se tem alguma orientação... Alguma idade mais apropriada. A criança vai tendo mais consciência das coisas, digamos assim, a partir de quatro, cinco anos, que ela começa a ter uma noção maior da realidade. Sempre que você puder colocar isso, dar essa clareza, eu acho que é o ideal. Mas acho que nessa idade você já começa a deixar as coisas mais claras. Porque, veja, com três anos ainda, o nível de fantasia da criança é muito grande. De repente, dependendo da forma como você vai falar, você vai criar algumas situações mais difíceis para a criança compreender. Existe muita literatura interessante que fala de como lidar com filhos. Então, acho que essa mãe também pode procurar isso para ajudar. De repente, se ela quiser me escrever, eu posso no elainerribeiro.com. Ela me manda um e-mail e eu converso com ela. Eu vou deixar então com você, tem o e-mail dele aqui. Maravilha. Tá bom? Aí você entra em contato. Maravilha. Gente, tão gostoso, né? Passou tão depressa, já são quase dez horas, o programa está acabando. Eu quero agradecer a sua participação aqui no programa, suas perguntas enviadas. Aquelas que não foram respondidas hoje virão com certeza em outro programa. A Canção Nova tem a alegria de fazer o programa Trocando Ideias e dizer para você. Nós temos vários DVDs de palestras, vários livros que são fontes de conhecimento e de partilha daquilo que nós já chegamos a conquistar como conhecimento, como vivência cristã. Tem aqui o Revestivos da Amadura de Deus, DVD duplo, uma coletânea de pregações do Padre José Augusto, Padre Edmilson, Padre Roger Luiz, Padre Bruno da comunidade Canção Nova. Muito lindo esse DVD, um presente maravilhoso e crescimento na fé. Nós também da Canção Nova convidamos você a conhecer todas as obras que a Canção Nova tem. Uma delas é a Faculdade de Canção Nova. Sabia que a Canção Nova tem uma faculdade? Pois é, eu estou sumida da televisão porque eu trabalho lá. Nós temos o curso de Rádio, TV, Jornalismo, Administração e Filosofia. Mazinho era aluno da nossa, né Mazinho? Eu estou em tempo, mas no próximo semestre eu estou na área. É uma faculdade diferente, que traz o carisma à Canção Nova. Nós teremos vestibular no final do ano. Por que você não pensa e não venha conhecer a Faculdade de Canção Nova para estudar pra gente com a gente? Quero agradecer aqui, Padre Roger Araújo, Mazinho, Elaine, Verônica e você que fez esse programa acontecer com tanta alegria, com tantas bênçãos. A sua pergunta é a pergunta de muita gente. Agradecer a plateia de São Paulo, do Rio, de Aracaju, de Tantos, Brasília, que esteve aqui. Um grande abraço, obrigada pela participação. Quando vier a Canção Nova, participe do Trocando Ideias. A gente fica por aqui e volta na próxima semana, se Deus quiser.